Clara Aberta, a nona reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, da terceira sessão legislativa originária da décima nona legislatura. O presidente solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto apertar o comando registrado presença e pressione a digital no leitor, observando a presença, se foi ou não computada. Aqui, não. Erro. Saiu a sua, Charles? Tá, registro normal aí. A presidência, nos termos, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Oficio do Sr. William França Cordeiro, Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, do Ministério do Turismo, prestando informações relativas ao requerimento de número 8453-2021, publicado no Diário do Legislativo, de 11 de nove de 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de comissão número 10636-2021, do deputado Cristiano Silveira. Terceiro antigo, Sr. Presidente de Comissão e Sra. Dinária de Turismo e Gastronomia. O deputado subscreve e requer, nos termos do artigo 103, seja formulado o voto e congratulações com queijaria rubi, pela conquista do segundo lugar no 13º Concurso Estadual de Queijo Minas Artesanal. Requer ainda que seja dada ciência a manifestação à queijaria rubi, na Avenida Arthur Bernardes, número 300, Centro, Porteirinha, Minas Gerais. Do deputado professor Cleiton, deputado que subscreve e requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, o requerimento número 10701-2021, seja realizada audiência de convidados para debater a necessidade da pavimentação da BR-485, localizada no Parque Nacional de Itatiaia, para alavancar o turismo no sul do Estado de Minas Gerais. Requerimento número 10.822-2021, deputada Ana Paula Esqueira, a deputada que subscreve e requer, na Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos trazidos pelo Projeto de Lei 3300-2021, que define os limites e amplia o Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, Monai, e dá outras providências para o turismo da região da Serra da Moeda. Em votação, os requerimentos? Cada um, por sua vez, os requerimentos? Dominão? Como vota o nosso... Não? Tá. Tá. Os deputados, então, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passa a presidência, o deputado Fernando, pela votação de matéria de minha autoria, seu deputado Fernando. Obrigado. Boa tarde, presidente Mauro Tramonte, Charles Santos e todos que estão nos assistindo. Em votação, gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura dos requerimentos de vossa autoria. Obrigado, senhor presidente. O requerimento é número 10.655-2021. Aqui tem a assinatura do deputado Mauro Tramonte, professor Cleiton, tem mais um deputado Bosco e Arantes. Os deputados que sobrescrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100. Seja realizada a visita à governadoria do Estado, no município de Belo Horizonte, para apresentar ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ao secretário de Estado de Cultura e Turismo e ao secretário de Estado de Saúde, o projeto de desenvolvimento de infraestrutura turística de Cássia, especialmente a variante da ligação MG 344, e a reforma da unidade de pronto atendimento da cidade, tendo em vista a proximidade da inauguração do Santuário de Santa Rita de Cássia, prevista para 22 de maio de 2022. Requerimento de minha autoria, deputado Mauro Tramonte. Requerimento número 10.669-2021. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno ser realizada na audiência pública para debater o destaque e a relevância do azeite mineiro na gastronomia mineira. Do requerimento do deputado Mauro Tramonte e Agostinho Patrus, presidente dessa Assembleia, requerimento 10.670-2021. Deputado que subscreve vem até a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 que seja realizada a audiência pública para celebrar o Dia Mundial da Alimentação e homenagear produtores e personalidades da gastronomia mineira. Requerimento número 10.791. Autor deputado Mauro Tramonte, professor Cleito e deputado Bosco. Deputado que subscreve vem requerir a Vossa Excelência nos termos regimentais que se faça a reunião desta comissão com o governador do Estado, secretário de Estado de Infraestrutura e secretário de Estado de Cultura para apresentar o projeto Desenvolvimento de Infraestrutura Turística de Cássia, especialmente a variante da Ligação 344, tendo em vista a Construção do Santuário Santa Rita de Cássia. Requerimento número 10.808-2021. Deputado Mauro Tramonte. Deputado, subscreve. requerir a Vossa Excelência nos termos de artigo 100, no regimento interno, seja realizada a visita à 30ª Expo Cachaça e 14º Brasil Beer, no município de Belo Horizonte, para conhecer e prestigiar este evento gastronômico mais reconhecido do setor do país. E, finalmente, requerimento do deputado Mauro Tramonte, número 10.809-2021. O deputado, subscreve, requer os termos do artigo 103. Seja formulado o voto de congratulações com o Festival da Jabuticaba de Sabará, pela comemoração de sua 35ª edição. Requerendo que seja dada a ciência dessa manifestação, o senhor André Gustavo Alves, excelentivo, senhor secretário, municipal de turismo, na rua Dom Pedro II, 72, centro Sabará, CEP 34505-000. É só, senhor presidente. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, senhor presidente. Indago aos deputados. Deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Senhor deputado Fernando Pacheco. Deputado Charles Santos. Não, senhor presidente. Bem, eu só gostaria de dizer que a gente fica muito feliz em estarmos aqui, já voltando aos eventos, deputado Charles, deputado Fernando, a gente fica muito satisfeito que mais 300 mil pessoas em Minas Gerais, calcula-se, que tenha ficado fora desses eventos aí, nessa pandemia. Nós temos agora esse Pocachaça. Nós estamos voltando agora também aí com o Festival da Jabuticaba em Sabará. Tantos outros eventos que estão aí chegando para poder trazer novamente a economia, a gastronomia, o turismo e a cultura aí para o nosso Estado. Bem, cumprida a nossa finalidade da reunião, o presidente agradece a presença dos parlamentares e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e até a próxima.